L.G. 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 Tá botar é único, eu douche e sem boça É lógico me tem pra botar me douche boça Tem minha mita assim, tá pensa, amarei nos tá caça Mostraba o meu amor, ora me tem o braça Amigo, botouche, nós trouxe, tá um no rei, bem planet Nos amor, tá assim na verde, daí eu faço por N Tá botar me nomor, ontem que tinha mita, claba, play Otanami alegria, ora me danentepusai Rokimita, sindi babo, douchimita, ride it down Anderiba, indi babo, douchimita, mexe down Amigo, bo unka mina, unogor, bo hang around Prisensa, temi me art, mita visti, wo elof, ground Botar me nomor one, botar me nomor one Me pomostra be love for you Botar me nomor one, botar me nomor one Botar me nomor one, botar me nomor one Botar me nomor one, botar me nomor one Me pomostra be love for you Botar me nomor one, botar me nomor one Botar me nomor one Botar me nomor one Tamita é bozi, abo, tami boss lady O flow, a body, both face, ebos, mighta drive me crazy Me portumabo hot, e abo, tumamilas name Elof, bo botin, pa mi, pa, botar me da da sebe Me tacante, coque, babo, douchimita, ba, efeim E saque, tam, lo, fo, ferro, dredes, esqueda, rei 24x, te douchi, botar, queda, de mi rock Puxi, tam, botar, el, sumire, esqueda, apá Me portar me nomor one, botar me nomor one Me pomostra be love for you Botar me nomor one Botar me nomor one Me portaboo nomor one Botar me nomor one Me pomostra be love for you Botar me nomor one Botar me nomor one Abode mi letta, tu loke, mi ting, mi stare Dedica mi bida, nabo, douchi, enseta, de miens Dos pura, son, podera, one love, baby, that's for sure Cada um, son, chico, bo, na, mita, na, migani Pidi more, me tacitimi, infeliz Ora, mi, wa, bo, cana, bye Me ta, fo, go, sli, babo, bo, amor Me ta, laga, kai E ora, fo, bo, case, mi, me tacitimi, ok E, ta, go, na, migani, grita Little, chibi Me portar me nomor one Botar me nomor one Me pomostra be love for you Botar me nomor one Botar me nomor one Botar me nomor one Mi portar be nomor one Botar me nomor one Mi pomostra be love for you Botar me nomor one Botar me nomor one Botar me nomor one Botar me nomor one Tuji tabo da'i sung, inim potromas Tabo tanda sung, kato nami felicidad Furi ti aku mawabu malay usmay E me ta, fo, tento goba, asetame demolai E te matou E te matou Eu te matou A CIDADE NO BRASIL